Somos amigos, amigos do tempo, amigos de uma vez Somos amigos, amigos do tempo, amigos de você Viver a vida, viajando nas canções Viver a vida, viajando os corações Viver os sonhos, tudo que acontecer Fazer amigos, fazer amigos Somos amigos, amigos do tempo, amigos de uma vez Somos amigos, amigos do tempo, amigos de você Somos amigos, amigos do tempo, amigos de uma vez Somos amigos, amigos do tempo, amigos de você Amigos, amigos do preto, amigos do mar